Olá, olha o informativo TV Alesa está no ar e a saúde estadual já recebeu as primeiras doses da vacina contra a dengue e a primeira etapa de vacinação começou ontem em Aracaju. Sobre a distribuição das doses e os municípios contemplados na primeira fase da campanha, o diretor estadual de vigilância em saúde, Marco Aurélio Góes, também traz informações. Durante a segunda-feira pela manhã tivemos uma reunião com os oito municípios contemplados nessa etapa da vacinação, que são todos municípios aqui da regional de Aracaju, que inclui, além da capital, os municípios de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Laranjeira, Santa Rosa de Lima, Riachuelo e Itapuranga da Ajuda. Ao total foram 14 mil doses. Tivemos uma reunião na segunda-feira com todos eles e com o Ministério da Saúde para orientar quanto à aplicação e também quanto ao registro adequado dessas doses para que se garanta que a gente tenha uma cobertura vacinal acima de 90% e, além de tudo, que daqui a três meses a gente receba a segunda dose para essas aplicações. Nessa terça-feira à tarde, a Secretaria já conseguiu fazer a distribuição para aqueles municípios que estavam aptos a receber e, a partir das 14 horas, já foi entregue. É muito importante entender que essa estratégia é uma estratégia contínua. A gente tem, nesse momento, a liberação de doses para pessoas de 10 a 14 anos, residentes desses municípios, mas que, de forma gradativa, receberemos mais doses e aí passaremos a ampliar essa faixa etária e também ampliar o número de municípios que estarão recebendo as doses. Importante também lembrar que as mulheres grávidas também não podem tomar essa dose. Olha, o Núcleo de Apoio ao Trabalho NAT divulga 13 oportunidades de emprego disponíveis para ampla concorrência, além de vagas afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade do ensino fundamental ao ensino superior com ou sem experiência comprovada. Os interessados devem se dirigir ao NAT, que está localizado na rua Santa Luzia 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h, a 1h da tarde. Todos os trabalhadores devem levar o RG, CPF, carteira de trabalho e também pode ser tanto físico como digital. Comprovante de residência atualizado, além do currículo e certificados que comprovem as experiências profissionais anteriores. E olha, a Central de Transplante Estadual realiza neste sábado, às 4h da tarde, no Parque da Cementeira, a Caminhada pela Vida. O evento busca conscientizar a população sobre a importância de ser um doador de órgãos. O diretor da Central, Benito Fernandes, faz um convite para a gente. Às 16h, no Parque da Cementeira, nós estaremos aguardando todo mundo para fazer uma caminhada pela vida. chamando a atenção da sociedade sobre a importância de se declarar doador de órgãos. Afinal, qualquer um pode precisar de um transplante. E o transplante só acontece se houver o doador. Então, avise a sua família que você é um doador e compareça no dia 4 de maio, às 16h, lá no Parque da Cementeira. Juntos, somos mais forte. Fica aí o convite. E olha, a última informação é que a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a SSP, informa que os números de emergência 190 e 193 passam por instabilidades nesta sexta-feira, provocados por falhas em aparelhos da Operadora Oi. Empresa responsável pelos serviços trigítidos, que enquanto os contatos não são totalmente restabelecidos, o Central, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, disponibiliza os seguintes números auxiliares à população, que é o 79-988-535677 e o 79-99191-3863. As equipes estão trabalhando a fim de sanar todos os problemas técnicos. O informativo da TV Alese fica por aqui, mais notícias você acompanha daqui a pouco no boletim da Agência de Notícias Alese e também às 18h no Jornal da Alese aí com o Valkyria Miron. Também siga a TV Alese nas redes sociais, no Face ou pelo Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese. E para acessar o nosso canal no YouTube, que é super fácil, você vai posicionar aí a câmera do seu celular, o QR Code localizado aqui no canto inferior esquerdo da tela e você será direcionado aí para o nosso YouTube. Eu vou ficando por aqui, até o próximo encontro.